Opa, bom dia meu amigo Galera, um momento manso de carroça aí Opa, bom dia meu amigo Opa, bom dia meu amigo Opa, bom dia meu amigo E opa, bom dia meu amigo 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 Você tá pedindo quanto mesmo, hein? Ele mentiu o carroça que é só um colo de mil Mil reais, né? Mil reais é tudo galera Pra vender logo É a promoção da feira E assim se adaptou É a carroça de jumento Mas que vira tipo um carro de boi Se quiser tirar os pau do meio Bota um outro no meio Mil reais aí galera Pra bastante acessível Isso aí é pra ganhar dinheiro Pra fazer frete É primeira Aí o contato meu amigo 992-83-2535 Seu nome é o Zé Caissara É o Zé da Caissara Galera mil reais aí Vai completo O jumento e a carroça Isso aí galera Quem se interessar é só entrar em contato É pra ganhar dinheiro É pra ganhar dinheiro Tá barato galera Mil reais aí Instrumento manso Isso aí galera Quem se interessar é só entrar em contato A... 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 Obrigado.